Música para os ouvidos e calor para o coração. Foi ao som da Orquestra Baquiana Filarmônica SESI São Paulo que São José dos Campos deu início às comemorações de aniversário. Na plateia, o clima era de ansiedade para assistir ao maestro e pianista João Carlos Martins. Expectativa grande, porque não é fácil conseguir estar em um evento desse, ainda mais com ele ainda. Então, a expectativa é grande poder prestigiar esse evento. A arena recebeu um público de mais de 4 mil pessoas, apreciadores de música clássica e joseenses apaixonados pela cidade. Eu vim para cá com 5 anos, então eu me considero um joseense. Afinal de contas, eu nem lembro antes disso, né? Mas eu praticamente sou, minha esposa é meu filho, né? Então, eu tenho um carinho muito grande por São José. Eles gostam de todo tipo de música. Nós já assistimos o concerto dele no parque e foi muito bonito, né? E hoje a gente resolveu prestigiar aqui a arena também e o evento com ele, que a esposa pediu para trazer também. Antes de subir ao palco, João Carlos Martins, regente da orquestra, deixou um recado para a população. São José não é um símbolo para o Brasil hoje, é um símbolo mundial, São José. Eu soube da premiação que só 70 cidades no mundo tem. E então, ser convidado para iniciar os festejos dos 255 anos é um orgulho para mim. A música erudita, quando você vê melodias que foram escritas há 300 anos e estão mais vivas do que nunca, é porque essa é a força da música clássica. No repertório, importantes nomes da música encantaram o grande público. Um show à parte foi a participação especial do tenor Jean William, que deixou o espetáculo ainda mais emocionante. Foi maravilhoso. A gente vê o quanto a música ajuda a gente a elevar, né? Então, assim, a gente sai daqui muito feliz, muito alegre, coração preenchido. Sem dúvidas, uma noite especial, que encerrou com o Trem das Onze, de Adonirã Barbosa. Mais notícias do aniversário, você confere no site e nas redes sociais da Prefeitura.